No canal aberto desta terça-feira, vamos falar sobre empresas que realizam uma campanha de doação de órgãos. No quadro Empreendedorismo, o assunto será inovação no mercado pet. Informações da Feira do Livro de Porto Alegre, os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.